Eu vi meu mundo atravessar a porta Eu perdi você Sem volta Quero ouvir tua voz Nem que seja falar Que é um jogo perigoso Me amar Que já cansou de tentar e tentar De tentar me entender Que não vai me atender Muito menos brigar e não quer mais viver E não vai mais jogar os meus jogos Que só errou Que só errou Se tentar encontrar Quem você conheceu Dentro de quem sou Eu nunca vou me perdoar O que eu fiz com você Pra ver o meu pelo chão Na roupa em todo lugar Teu cheiro no meu colchão No travesseiro E escuto alguém No portão De onde era o nosso lugar Corro pra ver Corro pra ver se é você Como se fosse voltar O toque da tua mão O toque da tua mão Eu conto o louco Conto o meu Era a melhor do teu chão Era a imagem de ter Tua lembrança Tua lembrança diz não Quando eu tentar acreditar Que eu me deixei Te perder Eu deixei Escapar E agora Que eu perdi você Que não sempre Comigo mais Do que prazer E não dá pra trazer O passado de volta Que já cansou De tentar, de tentar Me entender E não vai me atender Muito menos ligar E não quer mais me ver E não vai mais jogar Os meus jogos de azar Que só eu Tentar encontrar E você cresceu Mas eu penso Mas eu nunca vou Me perdoar O que eu fiz pra você E não vai me ver Eu nunca vou Eu nunca vou